Olha só, olha como é que tá bonito o tempo hoje aqui ó, rabo de galo é seca, aquela vez que é bonito, você é? Demorou pra chover né? É. Rabo de galo acho que é seca, oi. Você tem que tirar, você tá achando que eu tava no começo da hora. É, não tem problema. Não, também se não é vindo aí, não tá bem. Essa, olha o que é, é 80 por hora aí. Não, não é 60 devagar. Então eu penso que é 60 a cada freada aí. Essa estrada aqui é bom pra quem gosta de fazer um racho, né, com a Maria Alva aqui, tá bom. Agora tá na hora de passar o pedágio. Pedágio de Maria Alva, 11 reais e 70 centavos. 7 e 10, acho que tem que ir. Agora nós estamos chegando aqui no contorno de Mandaguari. A estrada hoje tá bonita, esse, eu acho que esses rabos de galo aí é pra seca. Eu penso que vai demorar pra chover. Ah, não sei, alguma coisa aí. Mas tá chover também. Porque da outra vez foi... Foi geada, né, frio e geada. Agora eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos pegar aqui pra Pucarana, jantar e Mandaguari. É pra cá que não é bom. A gente tá no contorno aqui, ó. E vamos deixar o Mandaguari de lado. Não pra jantar, é bom sucesso. Pucarana e aqui também senti da... Esquecição do Brasil. Vou dar uma paradinha aqui pra arrumar a carga. Agora levamos de novo. Aqui é um lugarzinho bom pra arrumar a carga. Estamos indo aqui, ó. Nas proximidades de jantar e do sul. Estamos aqui no sul do Brasil. Noroeste do Paraná. Terceiro estado do sul. Terceiro estado. Andamos no extremo sul. Extremo sul é o Rio Grande do Sul. Vamos passar aqui no café. Jantar, ó. Aqui, ó. Aqui é a indústria de café. Onde é que o café sai industrializado? Torra, mói e empacote. Embalagem, né? Envaza ele. Em Mada. Vamos dar uma fora aí, ó. Até jantar. Tá chegando em jantar. Lá e vamos despontando o jantar e do sul. Pra quem não conhece o jantar e do sul. Que não é no sul, né? É no sul do Brasil. Mas não é no sul do sul mesmo. O sul. Extremo sul é o Rio Grande do Sul. Santa Catarina já. Lugar que... Que tá muito agiada, neva. Aqui não. Aqui tem ano que gia, tem ano que não gia. Tem ano que faz 10 graus, 9 graus, 5 graus, 0. Tem ano que não faz. Tem ano que não passa de 10. É de 10 pra cima. Agora lá no Rio Grande não, lá é até menos 5 já deu lá. Tem ano, né? Será que vai entre o jantar ou não? Aí lá no 2. Vou só pegar o contorno. Aqui é a passagem de nível. Do trem, né? A linha do trem aqui, ó. Sinalzinho ali aberto. Aí tem um fiscal lá, não sei. Não sei pra que que é isso. Aqui nós estamos passando. Esse aqui é um posto que já era pra ter inaugurado. Não sei por quê. Ó a panela, o restaurante. Agora vamos pegar aqui sentido Borrazópolis. Marubi, Caloré. Mas nós vamos pra... Bom sucesso. São Pedro Ivaí e Jantar. E é, por aí. Aí aqui estamos passando no contorno de jantar. Tá vendo? Ali é uma vilazinha atrás da faculdade. Boa essa vilinha aí. É uma vilinha de gente. Com classe média alta. Eu já passei ali pra ler um terreno pra comprar um mês. Então eu sei. Eu gosto de falar o que eu sei. Não é o que os outros falam pra mim, não. Esse negócio dos outros falarem. Eu não sou um papagaio, mas ele não conversa dos outros, não. Pode ver pra poder falar. Aí, ó. Tá vendo? Estamos aqui cortando... Agora é os campos gerais. Vou dar uma ligada no farol aqui. Agora é os campos gerais do Paraná. Centro. Eu tô no meio do Paraná. É no meio. Porque é a região central. Mais um pouco pra frente, né? Estamos indo pra região central. Mais 100km aí. Aí a gente chega no meio do Paraná. Enquanto estamos aproximando do meio do Paraná. Aí você vai pro lado da 400km. Você vai pro outro da 400 também. O Paraná dá 800km de extensões. Mais ou menos, né? Aproximados aí. 400, 900. Depende das situações. Mas é em média 400km. É 800km aí. De extremidade a extremidade. Será que eu passo esse caminhão? Não passo. Passar. Não tô querendo correr muito porque eu tô carregado. Tem uma porta em cima aí. Umas coisas. Não tô querendo passar de 100km não. Então eu tenho que fazer uma ultrapassagem meio... Meia cuidadosa. Companheira. Companheira pra ficar bêbida. Aí ó. Tá vendo? Propaganda da cachaça aí, ó. O cara fica bêbida acompanhando a cachaça. Amandando a esposa. Aqui é o São José. Patrimônio de São José. Tem uma vila rural aqui perto que é muito boa. Paraíso já. Ó. Cidadinha pequena. Mercadinho. Tem umas coisinhas minuciais ali. Escola. Postinho de saúde. Daí aqui vai pra Cabelé. Já fui por aí, mas não gostei não. Pega um pedaçado de terra lá. Não vale a pena. Não vale a pena ir por aí. A distância é parecida e tem terra. Aqui é a usina. De álcool e açúcar. Ó o pó. Tem que sair contra a mão pra não pegar essa tranquilada e ficar. Isso aí também não quer. Ele tá querendo pegar a caroceira. Não, desigual. O caminhão ali tá devagar quase parando. A gente vem distraído. Isso aí que é o perigo de bater no traseiro no caminhão desses. Vem distraído. O chamo no caçamberto isso aí. Aí já era, né? Agora vamos ver. Não pode passar, né? Não pode passar, mas... Isso aí é coisa de dentro, né? Não pode passar. Não pode passar se fosse um carro, né? Vai comer uma máquina clica. Aí você pode passar. Aí aqui vem os canavielos, a baralina. Tem um DZ que é três, né? Região de cana aqui pro Codãozinho. Dois e seis só. Não três, né? Isso é três. Esse doazinho eu acho gostoso de passar. Um lugarzinho bem. Aí era pra ser assim tudo, né? As ordovias, mas os caras não deixam. Pranta até em cima das fontes. Era pra ser assim todas as ordovias. A lake. Mas é pra deixar aqui os metas e ninguém deixa nada. O cara quer saber que ia fazer igual a minha. Desse jeito que o pessoal faz. Pranta até na beira da pista. Não deixa um pedacinho de árvore. Aí é que deixar. Aí o pessoal da fiscalização vem com o satélite que tem esse verdinho. Mas vai comendo aos poucos pelas beiradas. Quando vem carro. Aqui mais uma vila rural. Próximo de São Pedro. Bom sucesso, né? Tinha bom sucesso. Francisco de Assis. Ela pôs uma borracharia ali, mas não funcionou. Largou a mão. Largou a mão da borracharia. Acho bonita essa vila aqui. Só que é meio longe da cidade, né? Aquela paraíso é melhor do que essa. Porque aqui é uma cidade lá em cima. Tá vendo a distância? Dá uns dois quilômetros. Três quilômetros pra chegar. Pro baixo ali, né? Velasovia não. Pra pra baixo. E aí é bonito aqui, ó. Tem umas balanças. Não tem ninguém bonito aqui. Ó. É bem ajeitado. As vaquinhas. Sabe? Aí faz lá. Tem uma estrada aqui. Ó. 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 Esquisas. Chagrinha ajeitada. Tá vendo? Chagrinha muito ajeitada. Ó. Chagrinha ajeitada. Acho bom aqui embaixo. Ver no rio da ponta. Dá pro cara usar água do rio. Se você quiser ali tem um riozinho. Pra quiser bombear a água pra chácara dele. Ó. Aí a gente tá junto ali. Dá uma água. Aí te encheu o rio. Fica boa terra aqui também. Terra de arena. Sua muito. Um pouco de arena, né? Não é muita arena. Olha. Tem um riozinho aqui no fundo. Tá vendo? Um riozinho bom. Aí tem uma chácara. Aqui não pode nem frenar a água lá. Trocar de bomba, né? Pode até ter uma mina ali, né? Vendo no rio. Ele achou uma mina d'água ali. Ó. E encanava pra casa dele. Aí põe um burrinho. Não faz. Um burrinho é um carneiro vivendo, né? Ou então faz uma bomba, né? Liga a bomba, com o fio e tudo. E fez uma bomba, troca a bomba, porque entra uma rouba, né? Então a gente vai ter que ficar de perda. Mas a bomba não é cara. É 300 reais. 350. Só um mês de água que os caras gastavam, usa, né? Então ficar com a bomba há quatro meses pros caras roubarem, já deu muito. Aí é que nós estamos chegando aí. Bom sucesso. Pela pista, lá por baixo, tem a estradinha interna, né? Que é mais perto. Cidade de bom sucesso. É bem pequenininho. Só isso aí só. Se não é a bola inteira, se dá. Só isso. Bom sucesso. Aqui, ó. Estamos entrando. Aí, ó. Estamos entrando aqui no... Fizemos o contorninho. Vamos pegar o centro aqui da... Eu acho bonito essa Figueiruna aí, né? Olha o tamanho dela. Figueira aqui do processo. Aí sim, ó. Faz sombra até no meio da estrada aqui. Tá vendo aí? O tamanho da Figueira, ó. Vamos até parar aqui. Tomou um... Um refrigio. Aí, ó. Bom sucesso. Toda linda. Nossa. Silberto, nós estamos indo embora. Nós estamos ali no Sarandí. Você está trabalhando em Maringada. É. Olha a rede. Você comprou? A mãe está nem... A mãe foi embora. Ela estava lá em casa, né? Uma atriz aqui. Olha lá. Eu falei, se a mãe quiser vir para cá, mãe, fica aqui em casa. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Aqui a cana está queimada aí, ó. Para queimar a cana, queima a cana e depois morro. O sistema de fazenda. Aqui nós estamos... Aí, a região das canas. Aí tem cana, viu? Aí o cara renda para a usina. A usina paga adiantado. Entendeu? O alqueiro de terra, que deve estar em torno do quê? Pega o R$2,500 por mês. Para ficar com o tranquilo dormindo. O tratorzinho com a casa do Baja, né? O aviãozinho, né? O tratorzinho está tirando. Ficando nos Campos Gerais. Trantando. O carro está trantando. Agora é soja, né? Soja por força. A chinesa é cobra mesmo. Aí o cara fala assim. Ah, mas a gasolina nos Estados Unidos está R$13,00 o litro. Aqui no Brasil está R$6,00. Pois é. Vai ganhar mais. Mas a gasolina... Vai ganhar mais. Então, a gente vai vender tudo para os Estados Unidos. Ele paga mais. No Brasil, que não precisa ter gasolina. Então, por isso que sobe a gasolina aqui. Ainda está metade do preço dos Estados Unidos. Então, os caras vão vender só para os Estados Unidos. Porque ela paga mais. Olha a florestinha. Aqui é uma reservinha que tem aqui. No meio da uma fazenda. Aqui no Brasil tem muita floresta. É que o povo gosta de falar. O alto medo, né? O alto abrinho. Mas só a reservinha, o Brasil tem muitos. A gente fala no Amazonas, né? O combate... Os países estão de... Fio, criticando. Aí aqui é chamado Vale do Ibaí. Essa região toda aqui. Porque é um vale, né? Vocês viram ali, ó. Aqui no Valado ali. Depois tem outro Valado para lá. E assim... E assim funciona. Então chama-se Vale do Ibaí. Porque tem o Rio Ibaí. Aqui tem várias empresas de peixe aí. Do lado. O cara já trouxe, mas... Se você levar peixe, é para catar água. Mas que tem, tem. E aí... Gasta 20 mil reais para fazer uma casa de placa solar. Sobra. Olha aí, ó. São Pedro e Ibaí. Aqui é São Pedro. Tá vendo? Olha o São Pedro lá. Tá ali esperando. Tá dando pra ouvir. Aqui a placa de Bolsonaro está ali, ó. Pessoal de agronegócio é aqui do Bolsonaro. Não tem negócio não. Pois... E muita gente, né? 90% aí do país. Chegando aqui no... São Pedro. Olha o Bia articulado. Eu vou passar, porque tá muito devagar esse caminhão. É faixa contínua, né? O que eu posso fazer? Essa polícia vai lá. Eu falo assim. É... A carreta ia parar lá, ó. Não tem condições. Olha aí, ó. Cortaram as beiradas de manga. Ele tava batendo nas carretas. Estragando o baú. Fizeram... Fizeram bem. Eu pedi na polícia do Viagandinho. Parei ali e pedi. Aí fizeram assim, ó. Não tem jeito de deixar o galhão no meio da pista pra provocar acidente. Pode cortar o pé, mas tirar o galhão de cima da pista não pode, né? Olha o... Tribião nesse... A Baidarina. Aí o cara tem que ter braço, né? Pra dominar um... Uma criança assim, ó. O cara vem pra latar, mano. Ó. Aí... Tem que ter braço se fosse seco, né? Se não fosse a tomada, né? Se fosse hidráulico, né? Ou elétrico. Agora já é tudo tranquilo. Mas se fosse aquele antigão, né? Ele tava sofrendo. Só um pouquinho, só. Agora vamos pegar a região, olha aí. Os caras demorou, mas arrumaram. Eu pedi de certo cara que ficou lá, né? O sargento da polícia do Viagra. Eu pedi pra ele tirar a galhão. Não dá, né? Não dá. Fazer o quê? Estamos chegando aqui na... Chegando aqui no Ibaí. Olha o Baixadão. O Baixadão não viu. Tá bom? Não fiz jacuzzi não, hein? O carro hoje tá bom. Tá fazendo vinho devagar, ótimo. Por causa da porta que tá ali em cima. Tá fazendo 15.6. Você vai apontar 16. Acho que vai chegar lá com uns 14. Tá com o consumo. Muito bom. O Polo 1.6 222. É bom, hein? 1.6. Colômbro. Bate no palhozinho. Meu, que não tem nem comparação. Olha o ponto de Ibaí chegando ali. Olha o Ibaí. Chegou o Ibaí. Tá vendo aí? Olha. Tem o Ibaí. Tá cheio hoje, né? Tá bom? Não tem o Ibaí. Correu bem, né? Olha o túnel. Túnel verde. Olha o que eu falo que aqui é pra você ultrapassar. Tem gente que fala que não, ó. O sinal de ultrapassagem, ó. Quando a carreta te dá lugar, porque ali tem uma corvo seca, o cara tem que vir devagar. Olha lá. Não tem jeito dele vir embalado. Só o bagajinho aqui, porque ali embaixo ele parou por causa da polícia. Aí ele tá aqui, ó, carregado. Vai aqui, ó. Aí fica essa pressinha pra você passar. Você passa apertado pro próximo dele. Entendeu? Aí quando o caminhão não quer, ele fica lá no meio. Tipo a terceira faixa aqui, ó. Tá vendo? Tá passando dois carros aqui sossegado. Mas a turma não usa a cabeça, ó. Você vê aqui é tudo. Você vai duas faixas, duas pistas. Tá vendo? Aqui é a capa. A terceira faixa. Aí você vai fazer o trabalho. Ah, tem bala de não sei o que, ó. Ó a manga. Manga tem. Manga tem. Pode ficar a ver. Mas tem. Ó aqui. Aqui eles não cortaram aí. Mas pega no furgão. Os galhão, pelo assim, ó. Ó o pezinho de manga tá seco e tem bastante manga, né? Olha, ó. Os cargas do caminhão eu gosto de parar, meio encostar ali, cara e tal. Olha como é que é regar, sabe? Isso é rapa tudo a colheria, ó. O furgão do caminhão, olha. Cortar tudo no furgão. Vai riscando tudo. Chega lá o caminhão, chega a riscar. No ônibus, né? Ônibus alto. Esses ônibus da barba passa aqui e arregaça tudo. Eu vou mostrar pra vocês o que é que é a psicologia. Aqui, ó. Acontecia acidente toda semana, eu acho. Se não todo mês. Aqui, ó. Nessa curva aqui, ó. O cara virava aqui. Ó. Aí tinha uma árvore aqui, ó. Do lado direito. Era cheio de árvore. Cheio de pé de manga do lado direito. Eu não sei o que é que dava. O cara que ele ficava com medo. Já batia no pé de manga lá. Depois que cortaram o pé de manga, nunca mais teve um acidente. Você vê o que é a psicologia do motorista ruim. Né? Gente. Ficou com medo de bater no pé de manga e bate. Então, não dá pra entender. Eu queria saber o que é essa frutinha. Sabe? Você não quer comer a pinta do mato? Já comiu de... Vai ser um capote, gente. Ó. Sei lá. Tem bastante, né? Deve ser de comer, porque senão não tinha never na pista. Então, estamos em São João de Vivaí. Entramos agora em São João. São João também é pequeno. Aí, o posto aí é... É patriota também. Gosta do Brasil. O dígito tá R$5,06. Aí, quando ele é no primeiro, tá? Hum? Ele é bonito, né? Olha, ó. Esse cara tá com uma caçamba nova aí na frente. Essa caçamba é aquela que escorrega de cima, eu acho, hein? Sai de cima da caçamba. Puxando, põe e puxa de volta. São João de Vivaí. É, ó. Ó a CCB aí, ó. Tem uma bracinha na frente e tudo. É isso aí. Sabe como é que é o decreto? Aqui o cara pode abrir uma portinha no fundo da casa dele. Sem... Sem a barata. Tipo, mais um... Mais uma remessa de manga. Mais um corte dos caminhoneiros. Aqui mais uma reserva grande aqui, a Mata Suíça. Vai longe, hein? Aqui, ó. Pega uma. Com... Acho que deve ter uns 400, 1000 ou o queiro de terra aqui. Tuto Mato. Não é pouco não. É muito. Muito Mato. Tuto Mato. Só nesse pedaço aqui, né? Só nessa reserva. Carguei um carro de volta e chegou entortado aqui, ó. Rapaz, o carro tá correndo. Ó pra você ver, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó, um carro desse bondinho, né? Roda simples, que tem que lembrar. Tá exatamente a 72 km por hora. O que eu fiz aqui. Ó, 70 km por hora, ó. Tem tipo. O cara andar com o carro desse 60 km por hora, ó. Rapaz, como é que ganha, tá? Não tem condições. Tanto que o caminhão carregado. Aí eu tô levando uma porta, esse aí também tá levando duas portas, o que que tá levando? Três portas? E acho que é isso aí. Não sei lá. Aí, ó. Ó, o cara de passar o bondo também, já embaçou, ó. Outro carro de pequeno ali. Aí, ó. Esse aqui já tá vendendo o bondo, mas esse aqui não deve ser mercenista. Sei lá. Mas ele é uma mudança. É, eu sei lá o pequeno que pega, cara, por isso. Ó, eu critiquei essa beirada aí, já falei uma vez. Ó, o cara deixa assim pra mata não ficar aqui próximo, o cara não jogar um cigarro, uma coisa, pegar fogo e queimar a floresta tudo. Então, o que o cara fala? O cara paga essa beirada, às vezes planta soja, não planta nada. O pequeno protege o incêndio da floresta. Entendeu? Por isso. Aí, o cara lá fora, que não conhece o Brasil, aí fala assim, ó, o Brasil tá em crise, o Brasil, o governo não tá funcionando, então, não sei o que. Então, isso aqui foi feito agora. Tá vendo? Tudo nessa época de pandemia. Então, aqui em outubro, aí, tá vendo? Foi feito agora esse portal. Se tivesse mesmo quebrado, não fazia. Ó, a gasolina aqui no Mundo Nardelli tá R$6,49 e o álcool R$5,59 e o diesel R$5,26. É o Nardelli, é a capital da isolatria, né, aqui no Paraná. Então, é isso. Aqui tá lá barato. Aqui tá R$6,29, o Brasil, né? A gasolina tá nessa merda, R$6,15, R$6,29, R$6,00. Ó, a toca do peixe, a loca do peixe, né, toca do peixe vem em cima. Aqui é a loca do peixe. Acabou o Nardelli, o Nardelli é pequenininho. Aqui é a capital da isolatria, porque é o santuário de Santa Rita de Cássio. É isso. Fácil não, óbvio. Aqui é outra vilazinha rural. Então, vai daqui a pé no centro de Nardelli. Bom, aqui também, porque tem uma vida rural aqui. Estão fazendo alguma coisa por aqui pra manchonetinha, alguma coisa. Então, você vê, isso aqui foi construído em setembro. Esse é o tempo pra outubro de 2021, tá vendo? Tá em crise no Brasil? Aonde que tá em crise? Toda a cidade tá fazendo isso. Agora aqui você vê o Pouso Alegre, tá? É isso aí, ó. Começa aqui esses casinhos. Pouso Alegre. Aí vai virar aqui, vai virar aqui. Tá vendo? Fiz a curva, tá entrando em Pouso Alegre. Entrando em Pouso Alegre, né? Aí tá entrando aqui o Pouso Alegre, lá. Rapaz, não sei. Ó lá, ó. Lá naquele caminhão sai. Vou ter que fazer uma manobra aqui. Se esse cara fizer uma manobra, vou fazer também. Vai, manobra. Vai, manobra. Vai fazer manobrinha, eu vou atrás dele. Você vai indo embora. Você vai aqui em Pouso Alegre. Aí não fizeram uma manobra, passei pela balança e deixamos o carro pra trás. Oi? Acabou já. É, agora é a cidade de Jardim Alegre. Aqui não fizeram coisa, né? Portal aqui, né? Essa cidade. Jardim Alegre. Tem uma passadinha aqui no Jardim Alegre, peraí. Tem uma passadinha aqui pra ver se... Pra ver se o balde tá bem vazio. Tem até... Tem até a sinaleira agora aqui não. Semáforo. Jardim Alegre, hein? Aqui é o centro de... Não vai me soltar na minha janela, mas eu não tô aqui.